Olá, pessoal, muito bom dia. Eu vou começar aqui agradecendo esse momento importante que a gente vai ter essa semana lá em Sinop. Tô bem ansiosa pra chegar aí e eu vim trazer pra vocês algumas informações pra gente já ir aquecendo nossos corações, que é em relação aos pêndulos. Bem, nós temos diversos tipos de pêndulo, nós veremos inclusive no curso, né? Nós temos pêndulo de madeira, de cristal, de pedra e o que eu sempre tenho nos meus cursos, que é pros alunos, a gente utiliza os pêndulos de madeira. Por que eu escolho de madeira? Porque ele é mais fácil em relação à limpeza, porque não precisa fazer os pêndulos de cristal, eles necessitam de um cuidado maior, né? Por captarem mais energia, a pedra capta mais energia. E o de madeira, não. Ele é fácil de utilizar, ele não quebra, muito difícil quebrar, né? Ele tem uma resistência maior, então eu acabo optando por levar pra vocês os pêndulos de madeira. E é muito interessante, por quê? Porque quando a gente fala em pêndulo, as pessoas imaginam que quem faz os movimentos é o pêndulo. E na verdade não é. Quem faz os movimentos é a nossa conexão, que passa através do nosso inconsciente, capta pelo estímulo cerebral e vai movimentar a nossa mão. Então, na verdade, não importa que pêndulo você vai usar. Inclusive, nós vamos aprender que mesmo quem não tenha pêndulo, né? Quem tiver sem o pêndulo na hora, a gente pode utilizar um colar, a gente pode utilizar um anel ou qualquer outro instrumento que esteja pendurado com uma corda, né? Que a gente utiliza normalmente uma cordinha e algo que esteja pendurado nessa corda. Então, não precisa necessariamente ser o pêndulo, a gente pode utilizar qualquer instrumento. Inclusive, a gente vai aprender a fazer o pêndulo com o corpo. Porque o nosso corpo, ele vai captar mesmo a energia que a gente tá captando no campo. E ele vai fazer a movimentação do nosso sim e do nosso não. Então, eu vou depois mostrar pra vocês como eu faço, muitas vezes até no mercado. Quando a gente precisa saber ou ter orientação do alimento que tá em boa situação pra gente comer, com menos agrotóxico ou que o meu corpo necessita naquele dia. E eu faço, não levo o pêndulo pro mercado, né? Que seria muito estranho eu ficar medindo a energia dos alimentos, mas a gente vai aprender a medir a energia dos alimentos e saber quais os melhores alimentos que a gente vai poder ingerir naquele momento ou se tem alguma situação de alergia. A gente vai identificar também quais os alérgicos e pra não consumir, né? O que fazer também pra melhorar. Mas eu consigo fazer com o meu corpo a movimentação pra que naquele momento eu saiba qual o melhor alimento que eu vou tá consumindo, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês verem, eu vou tá levando no curso, né? É o pêndulo que ele é de uma... Ele não é de pedra, na verdade, vocês vão ver. Ele é de um outro material, mas ele tem as cores do chakra dentro. Ele tem o orgonite também interno. Esse é um pêndulo de cristal, que é o mais antigo que eu tenho. Eu devo ter ele mais ou menos uns 13 anos, que ele vem me acompanhando. E tem o de madeira. O de madeira tem com peso, que ele é mais... Ele ajuda mais na precisão, quando a gente precisa de algo bem específico. Dentro dos gráficos que a gente utiliza, uma mensuração mais específica. Ou os pêndulos normais, eles não têm peso, mas eles são excelentes também. Então, vocês percebem que o que eles têm em comum, eles sempre têm uma pontinha mais afinada, né? No finzinho, pra gente conseguir ter maior precisão na hora de medir. E uma outra coisa interessante é, eu não preciso estar no momento com a pessoa que eu vou medir. Nós vamos aprender a fazer a tele e radiestesia. Ou seja, se eu quero trabalhar com alguém, né? Ou fazer o mapa radiestésico de alguém, ver a saúde daquela pessoa, fazer um diagnóstico energético. A pessoa não precisa estar comigo. Eu vou fazer o testemunho, que é o que vocês vão aprender. E eu posso fazer o tratamento pra pessoas de qualquer lugar do mundo, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender a se conectar com a energia. Então, não precisa estar presente. E vocês vão aprender que tudo isso que eu tô falando é comprovado, né? Não tem a ver com espiritualidade e religião. Tem a ver com energia. E a gente se conectar num campo sutil que todos nós temos conectados. Que todos nós temos influência. Eu, Flávia Barito, utilizo essa técnica do mesmo tempo que eu utilizo a homeopatia. Então, eu utilizo há 13 anos a radiestesia. Eu faço... A radiestesia me ajuda, né? Em todos os diagnósticos e tratamentos dos meus pacientes. Eu utilizo a radiestesia durante o tratamento. E tem os resultados incríveis e fantásticos que vocês vão ver aí ao longo do curso. Então, espero que vocês tenham gostado. Ao longo da semana eu vou mostrando aí as informações. Quem quiser acompanhar a viagem, eu vou estar colocando algumas informações lá no Liberação Radiestesica no Instagram, né? Doutora Flávia Barites também. Vou estar colocando algumas coisas. E aí vocês vão acompanhando até eu chegar aí e a gente começar com esse curso. Que eu tenho certeza que vai ser transformador na vida de vocês. Então, um grande abraço e até breve.